Fala aí, meus queridos! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Crash Bandicoot Brasil! E hoje, eu, Gabriel, estou aqui para mostrar mais um glitch barra curiosidade barra bizarrice aqui para vocês, tá bom? A bizarrice aqui de hoje é bem simples de fazer, tá bom? Não exige nenhuma técnica, nem nada demais. E é uma parada bem bizarra que acontece aqui na primeira fase do jogo, na Toad Village mesmo, e acontece dentro do Time Trial, tá ligado? Que é quando você pega esse reloginho para bater o recorde da fase e tudo mais. Enfim, galera, o que acontece? Tá ligado aquelas caixas ali na frente? Essas caixas de pular e pegar um? Então, eu não vou até lá, mas vocês já estão vendo, né? Então, tem uma... Desculpa, eu não canso de fazer isso. Tem uma parada bem bizarra aqui, ó. Se liga. Vocês percebem que quando eu pego aqui o relógio de Time Trial, as caixas, elas ficam normais, tá ligado? Porém, porém, contudo, entretanto, existe uma bizarrice que acontece com elas e eu vou tentar explicar o porquê que acontece, tá ligado? Eu vou chegar um pouquinho mais aqui na frente. Para vocês fazerem isso, galera, é só vocês pegarem o relógio, chegarem aqui na frente, pode ser até um pouco antes daqui de onde eu cheguei. E aí vocês voltam lá para aquelas caixas. E aí, se liguem no que vai acontecer, galera. Olha a bizarrice, velho. Bem, quase lá. Quase lá, quase lá, quase lá. Meu Deus, velho, que porra é essa, mano? Pois é, galera. Essa caixa aqui vira uma caixa de um segundo do Time Trial, tá ligado? Tá, tipo, tudo bem. Não ajuda porra nenhuma. Não é útil nem um pouquinho, tá ligado? Até porque você perderia muito tempo para ir e voltar nem compensaria nada, tá ligado? Só que o que acontece, galera? Por que que essa caixa vira uma caixa de um segundo do nada? Tipo, você está aqui, é uma caixa normal, tá ligado? E aí você vai um pouquinho aqui para frente e volta e ela vira uma caixa de um segundo. Agora, por que será? Bom, eu vou tentar explicar aqui para vocês, pelo que eu dei uma pesquisada aqui, porque eu tenho certeza que isso deixou muita gente confusa, especialmente um pouco, alguns anos atrás, quando descobriram essa parada, tá ligado? Basicamente, essa caixa aqui embaixo, ela estava originalmente designada para virar uma caixa de um segundo, tá ligado? Só que, aparentemente, essas caixas aí de onde você pula uma em cima da outra, tá ligado? As caixas que você pega 10 rumpas, elas meio que voltam a ser caixas normais, tá ligado? Elas foram designadas para virarem caixas normais, tipo caixa sim, tá ligado? Sem nada. Quando você pega o time trial. E por conta disso, eu acredito que é por isso que a caixa vire essa caixa normal e depois ela vira a caixa de um segundo. Agora, o porquê ela vira a caixa de um segundo quando você vai um pouquinho mais longe e volta, é uma bizarrista que eu não entendi, sinceramente. Eu não sei se foi programado de uma certa maneira para, sei lá, se o Crash chegar a uma certa distância, as caixas são meio que resetadas e aí a caixa de um segundo que originalmente havia sido tirada foi restaurada. Eu não faço a mínima ideia, velho. Só sei que... Olha o nosso irmão aqui dançando. Enfim. Provavelmente foi isso, tá? Mas é uma parada bem bizarra e uma curiosidade bem interessante, assim. Eu sei que não acrescento em nada, tá ligado? Porém, aqui no canal, trazemos aqui desde os glitches mais bizarros e úteis, até as paradinhas mais sem noção, paradinha, tipo, só para curiosidade mesmo, tá ligado? Então, achei interessante fazer um vídeo avulso aqui para trazer essa caixa misteriosa aqui para vocês. Enfim, galera, acho que é isso aí. Não tem mais muito o que acrescentar, acho que já está explicado aí. Foi um erro de programação mesmo. E, bom, se vocês gostaram aí do vídeo, deixem um like aí embaixo. A gente está sempre trazendo paradas sobre Crash Bandicoot, sobre todos os games da franquia. Sei que a gente está se limitando somente aos 4 ou 5 primeiros por enquanto, porém, a gente vai chegar nos de Play 2, Xbox, os caralho A4, logo menos. Até os de Game Boy vão aparecer aqui, tá ligado? Enfim, galera, espero que vocês tenham curtido esse truque aí, esse vídeo. Se inscreva aí no canal, acho que eu já dei meus recados, né? Se vocês verem aí na tela, agora está passando mais alguns vídeos, então, deem uma conferida aí. E a gente se vê, galera, no próximo vídeo. Então, falou, até mais e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí